A partir de 1º de janeiro, o Minas Tênis Clube terá um novo presidente. Será o advogado Carlos Henrique Martins Teixeira, de 54 anos, natural de Belo Horizonte. Trata-se de uma continuidade da atual gestão, já que Carlos é vice-presidente do clube. Ele vai exercer um mandato de três anos, sucedendo Ricardo Vieira Santiago, que deixa o comando no fim de dezembro, após seis anos. O presidente eleito explica quais serão os principais desafios à frente do clube. É manter o avanço contínuo que o Minas vem mantendo nos quatro pilares. Esporte, cultura, lazer e educação. E esse desafio é de integrar essas três áreas. E nós temos que continuar formando atletas e formando cidadãos. integrando eles à cultura. A cultura é o pilar mais novo do Minas, mas de grande e de igual importância aos outros pilares. E um lazer de qualidade. Em relação aos esportes coletivos, como o vôlei, modalidade em que o Minas é referência, Carlos Henrique afirma que pretende manter a ideia de ter elencos que unem jogadores jovens a outros mais experientes. E a intenção, então, é revelar esses talentos aqui no clube e ir mesclando ele com atletas de qualidade que a gente possa trazer de fora. E sempre que possível, se a gente conseguir formar ídolos aqui no clube, como a gente tem formado aí grandes ídolos que vão para as seleções, que ocupam aí os pódios e participam das Olimpíadas, cada vez que a gente consegue formar esses ídolos aqui, preferencialmente se eles podem ser filhos de sócios que ingressaram desde o início nas nossas escolinhas, isso tem um significado especial para a gente. Perto de deixar a presidência do Minas, Ricardo Vieira Santiago faz um balanço dos seis anos de gestão. A resiliência eu acho que foi a maior marca da nossa diretoria, haja vista que a gente pegou momentos que na história nunca passamos. Essa é a nossa filosofia e quando a gente faz um balanço dos últimos seis anos, desde 2017 a gente tinha saído do protagonismo nacional do esporte e a gente fez ali de 2017 para cá, pegando o vôleibol feminino como âncora, foi aquele que a gente tinha um pouco mais de estruturação e a gente veio trazendo essas modalidades para a prateleira de cima. Legenda Adriana Zanotto